Eeeee, 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 caiu o pé, senha se gritar É o Z, se gritar, pode falar Ah, 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 ah Olha só, é como tá, aquelas que tiravam, agora que a minha tá E eu já comi Pode pá Só de piaça eu vou botar ela pra mamar Porque eu me lembro daquele dezembro De 2015 ou 2016 Vocês não dava nada para o pai Agora vai pra casa do cara e fuder-se todos vocês Quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha Só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha Só pra quem tem cara de ladrão E tá fumando balão Ai, ai, tá fumando balão Ai, ai, tá fumando balão Balão Seu por setores de nova vela Tenho o mau respeito e faço parte dela Seu por setores de nova vela Tenho o mau respeito e faço parte dela Seu caso brota na quebrada Pode ter certeza que os grátis amassa vai tomar pau e água Toma bala Vai ficar safado e se acabar Caiu passos no beat no som Caiu passos no beat então não grita não Quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filhas da putinha querem jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Ei, caiu passos no beat no som Então vê se tu não grita não E ae, quem fã que sabe? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma!